Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz Toco à venda a partir de R$ 17.000 Eu fiz uma seleção com caminhões Mercedes-Benz LP321, 1111, 1113, 1114, 1118, 1313, 1318, 1418, 1518, 1620 Toco, no chassi, com carroceria de madeira e carroceria granelheira Com preços entre R$ 17.000 e R$ 189.000 Se você está procurando um caminhão Mercedes-Benz Toco para comprar Assista o vídeo até o final No final do vídeo vou mandar um salve para os inscritos do canal Mas só para quem deixar o nome da cidade e o nome do estado Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois negócio fechado Primeiro caminhão Mercedes-Benz 1111 Ano 1967 Troca somente por Kombi Flex, o HR Pegando o caminhão como parte de pagamento Tem R$ 3.500 de documento para pagar Não é meu, só estou ajudando meu cunhado É o que diz o vendedor aqui na descrição Caminhão tem coisas para fazer Mas com caminhão barato Quem está procurando um caminhãozinho Toco, barato Com carroceria Bom, é um caminhão que tem que pintar Mas os faróis estão inteiros Para-chote dianteiro, está até bonito Carroceria do caminhão Está razoável Para o valor do caminhão A carroceria não está ruim Pneus dianteiros Meia vida, pneus traseiros Também meia vida Caminhão não está ruim de pneus Por dentro Os forros das portas estão feios Foração do banco Também não está tão boa Está faltando o forro da porta do passageiro E da porta do motorista Está feia Está com o volante de 4 raios Dos cavalos Mercedes-Benz Tem mangueira de ar Motor Mercedes-Benz O M352 Aqui não diz Se esse caminhão tem frio a ar No eixo traseiro Ou se é freio misto Deve ser misto Não diz se tem direção hidráulica Deve ser queixo duro Também não diz se é turbinado Deve ser aspirado Esse caminhão encontra-se em São Paulo, capital E o preço é 17 mil reais Caminhão Mercedes-Benz LP321 Ano 1963 Motor do 1113 Caminhãozinho com a cabine original A pintura dele não está tão ruim Para um caminhão do começo da década de 60 Está todo original A parte da frente da cabine Caminhão interessante para restaurar O volante original branco Pneus dianteiros e traseiros Aparentemente fracos A carroceria do caminhão está muito ruim Tem que reformar Mas com uma boa reforma Fica nova Não tem foto do interior do caminhão Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M352 Motor do 1113 Esse caminhão encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo E o preço é 20 mil reais Próximo caminhão é o Mercedes-Benz LP321 Ano 1960 Para a área rural Motor 352 Mecânica do 1113 Diferencial Mercedes 120 cavalos Troca o implemento ou trator Bom, esse trator aqui Na descrição diz que é para a área rural Então talvez não seja possível fazer a transferência É um caminhãozinho ideal para transportar tratores Está com a carroceria sem guarda já A pintura dele não está ruim para o caminhão 1960 Estou falando de um caminhão com 64 anos De idade já Rodas 8 furos Pneus dianteiros Estão bons Está com pneus recapados Até na frente Pneus traseiros Estão fracos Tem dois pares de lanternas traseiras Por dentro Tem dois lugares O motor fica entre os bancos É interessante Esse caminhãozinho é um cara chato Que o motor não fica embaixo dos bancos Fica exatamente entre os bancos Imagina o quanto que esquenta Fazer uma viagem com esse motor Desse jeito Volantezinho do 1113 Motor Mercedes-Benz ou M352 Seis cilindros em linha Dizel aspirado Com 126 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Nova Andradina No Mato Grosso do Sul E o preço é R$ 22.000 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1982 Massareico hidráulico Freio ar no eixo traseiro Fuicão Top de mecânica O caminhão está bonito Bem conservado Pintura boa Farol de milha Bom, esse caminhão é cara preta Mas eu creio que não seja de fábrica Aquele é roda de 10 furos ainda Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros Recapados Estão bons No anúncio Não diz Se esse caminhão é documento de carroceria Aberta Se é baú Se é caçamba Chassi do caminhão Está todo pintado Caminhão em excelente estado Por dentro Está razoável Façam do banco do motorista Está um pouco rasgado Coisa simples de resolver Pouso de portas Teto todo forrado Motor Mercedes-Benz O M352 Aspirado Massareico Com 130 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Sumaré, São Paulo E o preço é R$ 58.000 Próximo caminhão Pneus Mercedes-Benz 1113 Ano 1984 Com direção hidráulica Roda 10 furos Freus conjugados com ar Não é turbinado Pneus traseiros pouco rodados Pneus dianteiros meia vida Diferencial e câmbio revisados A menos de um ano Motor meia vida Carroceria fraca Nas fotos esse caminhão está no chassi Mas o vendedor disse que a carroceria dele é fraca É um 1113 Está com emblemas do 1114 O caminhão está bonito Pintura aparentemente boa Pelo jeito esse caminhão foi pintado recentemente É um cara preto de fábrica Pneus dianteiros meia vida Pneus traseiros muito bons O chassi do caminhão Com a pintura muito boa Frios mistos Por dentro Está em bom estado Façam dos bancos Não dá para ver Porque tem uma capa Foros e portas Tudo ok Mas pelo jeito ele foi feito Foi feita a tapeçaria recentemente Volante Kuga Três raios Deve ser um volante de segurança Antifurto Motor Mercedes-Benz O M352 Motor diesel aspirado Com 130 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Uberlândia Minas Gerais E o preço é R$ 60 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1972 Turbo direção hidráulica Freio a ar Granileiro Caminhão está bonito Está com a cara preta Pintura muito boa Tapa sol Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros Meia vida para bons Todo com pneu sem câmara Carroceira granileira Em ótimo estado de conservação Granileira bem alta Já está com placa no Mercosul Por dentro está em ótimo estado Todo forrado por dentro Quinas Climatizador Sol no teto Volante do 1620 Todo acarpetado Foração dos bancos Em ótimo estado também Caminhão muito qualificado Por dentro e por fora Esse caminhão encontra-se Em Cascavel, Paraná E o preço é 78 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1318 Ano 1988 Em bom estado Renovação de frota 1318 Usado em uma loja de material de construção É um cara preta de fábrica A frente dele foi pintada de vermelho Na cor do caminhão Vermelho é laranja Ou é um vermelho alaranjado Ou é um laranja Avermelhado Mas até a frente do caminhão Foi pintada Ficou muito legal não Mais bonito É de cara preta mesmo Pintura está razoável Tem tapa sol Pneus não dá para ver direito Como estão O step Pelo jeito está bom A carroceria está boa Por dentro só tem uma foto Que mostra o volante original Painel do cara preto Motor Mercedes-Benz M352A Turbo de fábrica Com 170 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Curitiba Paraná E o preço é R$ 80 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1118 Ano 1989 Toro chassi Turbinado Direção hidráulica Feio a ar Mecânica sem defeito Cabine extra João Mulevard Minas Gerais Caminhão está bonito Pintura muito boa É um cara preto de fábrica Faixas laterais Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros recapados Também meia vida Por dentro Está em ótimo estado Faça nos bancos Muito boa Todo forrado por dentro Carpete Todo original Por dentro e por fora Motor Mercedes-Benz M352A Motor turbo de fábrica Com 170 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em João Mulevard Minas Gerais E o preço é 85 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1981 Toco granelheiro Mecânica sem detalhes Turbinado hidráulico Freio a ar Carroceria granelheira Chassi todo Rebitado original Bonde pneus Pronto para trabalhar Documentação rigorosamente em dia Estudo propostas Caminhão está bonito Pintura dele muito boa Faixas laterais Está com cara preta Pneus dianteiros e traseiros Meia vida Chassi desse caminhão Muito bom Vidros originais Caminhão bem completo Turbo hidráulico Freio a ar Por dentro está em ótimo estado Provação dos bancos Motor Mercedes-Benz O M352 Motor foi turbinado Tempo volta de 145 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Sapucaia do Sul Rio Grande do Sul E o preço é R$ 88 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1318 Ano 1989 4x2 Carroceria de madeira Pneus novos Motor novo Revisado 1318 Toco É um caminhão bem raro A maioria dos 1318 E 1518 São trocados Pintura do caminhão Está razoável Pneus dianteiros muito bons Pneus traseiros também Muito bons Carroceria de madeira do caminhão Muito boa também Boa até de pintura Os dois estepes do caminhão também Estão em ótimo estado O interior do caminhão também Está em ótimo estado Foração dos bancos Muito boa Volante de 4 raios Dos cavalos da Mercedes Forza e portas Massa netas internas Tudo ok Mangueira de ar Climatizador Foração do teto Muito boa Caminhão tem direção hidráulica Frio usar ar de fábrica Equipado com motor Mercedes-Benz O M352A Motor turbo Com 170 cv de potência Motor turbo de fábrica Esse caminhão encontra-se Rio Verde Goiás E o preço é R$ 110 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1114 Ano 1987 Modelo 1988 Caminhão em perfeito estado de conservação É o que tem na descrição Caminhão muito bonito Muito qualificado Faróis de milha LED Saiu no para-choque dianteiro Tapa sol Climatizador Pintura Pelo que dá para ver nas imagens Muito boa Caminhão aparentemente sem detalhes Pneus dianteiros Estão bons Pneus traseiros Minha vida Carroceria muito boa Caminhão branco Com a carroceria preta É muito bonito Ainda mais a carroceria preta Com o branco Carroceria preta Combina com as rodas Pintadas de preto E com a frente também Cara preta Por dentro está em ótimo estado Foação dos bancos Muito boa Volante original Mangueira de ar Que é um baita caminhão Motor Mercedes-Benz O M352 Dizel aspirado Aqui não diz Se o motor desse caminhão Foi turbinado Originalmente Vinha com o motor aspirado O M352 Mesmo motor do 1113 Com 126 cavalos de potência Esse caminhão Encontra-se Em Tuporanga Santa Catarina E o preço É R$ 12.500 Próximo caminhão É o Mercedes-Benz 1418 Ano 1990 Motor e caixa do 1620 Diferencial Rockwell Caixa simples O caminhão está bonito Está com o visual do 1620 2006 e em diante Pintura dele Muito boa Tanque de plástico Pneus janteiros Muito bons Pneus traseiros Estão meia vida Pneus radiais Carroceria muito boa Pintada na mesma cor do caminhão Tem uma pequena Tem uma pequena sobregrade Na carroceria Lameirão Por dentro Está em ótimo estado Bancos forrados em tecido Volante do 1620 Pose portas Carpete Tudo ok Caminhão muito qualificado Esse caminhão veio com o motor Mercedes-Benz O M366A Mas o motor e a caixa Foram trocados Pelo conjunto mecânico do 1620 Ou seja O M366LA Turbo intercooler de fábrica Com 204 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em vitória da conquista Bahia E o preço é 115 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 313 Ano 1981 Caminhão super conservado Raridade Dispensos curiosos Somente venda Caminhão muito qualificado Está com a cara preta Para-choque argentino Farol de milha LED A pintura dele é um laranja Caminhão muito bom de pintura Em ótimo estado Inclusive pintura de rodas Chassi também Na cor original Da época desse caminhão vermelho Carroceria de madeira Muito boa Carroceria muito nova O assoalho da carroceria Está em perfeito estado Pneus dianteiros Aparentemente fracos Pneus traseiros Dá para ver como estão Caminhão toco Por dentro Está em ótimo estado Todo forrado Bancos forrados em tecido Volante de segurança Cougar Antifurto Só no teto Teto todo forrado Cortinas Mangueira de ar Aqui não disse Se esse caminhão Tem direção hidráulica Se tem frio usar ar Se o motor foi turbinado Também não tem foto do motor Então só perguntando mesmo Ao vendedor Para saber essas informações Se tiver com o motor original Maçarico O motor tem 126 cv de potência Motor Mercedes-Benz M352 Esse caminhão encontra-se em Serra Espírito Santo E o preço é 130 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1518 Ano 1988 Modelo 1989 Vendo ou troco Toco carroceria 1518 Toco Uma raridade A maioria desses 1518 Foram trucados Caminhão Em bom estado de conservação Ótimo estado Pintura muito boa Mas até pelo valor Tem que estar em ótimo estado De conservação também Boa no pneu Os pneus dianteiros E traseiros Muito bons Carroceria Muito nova Muito boa de pintura também 1518 É um caminhão completo De fábrica Todo freio ar Direção hidráulica Esse caminhão é reduzido Por dentro Está em ótimo estado Façando os bancos Tá boa Mangueira de ar Carpete Volante original Motor Mercedes-Benz M352A Turbo de fábrica Com 170 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em Ibira e Té, Minas Gerais E o preço é R$ 150 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz L1620 Ano 1997 4x2 Toco Reduzido Carroceria de madeira 6,80m de comprimento Por 2,50m de largura Por 40cm de altura Caminhão muito qualificado Muito bonito nessa cor Verde água Está com a frente Do 1620 2006 E em diante Pintura muito boa Carroceria de madeira Do caminhão Também muito boa Pintada na mesma cor Do caminhão Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros Meia vida Por dentro Está em ótimo estado Façando os bancos Muito boa Volante original Caminhão está muito bonito Por dentro 525.162 km No odômetro Câmbio de 5 marchas Esse aqui Não é equipado Com a caixa De 6 marchas Motor Mercedes-Benz O M366LA Turbo diesel Com intercooler Com 204 cv de potência Caminhão já vinha Completo de série Direção hidráulica Turbo Com intercooler Reduzido Todo freio a ar De fábrica Esse caminhão Encontra-se Em Piedade São Paulo E o preço É 170 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1418E Ano 1994 Toco 6 marchas Turbinado Hidráulico Carroceria de madeira 6,80m de comprimento Rodas novas De alumínio Calçado de pneus Caminhão diferenciado Raridade Impecável Caminhão muito bonito Nessa cor É uma cor muito bonita É um tom de azul Muito bonito Tapa só na mesma cor Caminhão em ótimo estado De conservação Rodas de alumínio Com pneus Muito bons Pneus sem câmara Rodas ar 22,5 Carroceria muito boa Carroceria Combinando com a cor Do caminhão E com as faixas laterais O caminhão também O estepo do caminhão Está em ótimo estado Parabrisa original De fábrica Por dentro Está em ótimo estado Façam nos bancos Em tecido Cortinas Foros e portas Com o mesmo tecido Dos bancos Caminhão muito novo Por dentro e por fora Volante do 1620 Mangueira de ar Tem extintor de incêndio Caminhão muito qualificado Quilometragem não tem Caminho equipado Com motor Mercedes-Benz O M366A Turbo de fábrica Com 184 cv de potência Esse caminhão encontra-se Em São José dos Campos São Paulo E o preço é 189 mil reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição No primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Germano Ferreira Matheus Rodrigues E Valmir Silva Muito obrigado pelo apoio Para você se tornar um apoiador Do canal Universo Truque Basta você clicar no botão Seja membro Ou aderir Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um alô Para o Joari na estrada Brasília Distrito Federal Josué Manuel Aliandra Paraíba Moisés Nascimento São José do Ribamar Maranhão Tarcísio Castro Campo Belo Minas Gerais Heraldo Santos Souza Itaúva Rio de Janeiro Muito obrigado por assistir o vídeo Até o final Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde Você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo Aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu